Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um papel de parede bem diferente eu vi lá no Tik Tok fazendo no Procreator e eu vou ensinar aqui um tutorial bem rapidinho para vocês aprenderem a fazer aqui no Ibis Pente X beleza lembrando que se vocês quiserem que eu traga mais tutoriais para vocês não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade e o link do curso completo de Ibis Pente X mais bônus está aqui na descrição do vídeo agora sem mais enrolação Bora começar bom vamos começar aqui com o painel inicial do Ibis Pente X eu vou começar um projeto novo com a folha um por um que é o quadrado Tá bom uma vez que a gente tiver essa folha eu vou fazer esse papel de parede com tons de azul mas vocês podem fazer com qualquer outro tom eu vou começar com um tom de azul um pouco mais escuro mas não muito escuro e aí eu vou pintar toda a parte do quadrado com o pincel caneta de feltro depois que eu fiz isso eu vou diminuir esse pincel e aí eu vou usar as outras cores eu diminuo bastante mas eu gosto de testar para ver mais ou menos o tamanho que tá esse pincel mas eu diminuo assim relativamente bastante porque da outra vez eu usei muito né no caso eu usei o tamanho máximo do caneta de feltro e dessa vez eu vou deixar ele bem menor aqui eu vou deixar ele em 4.4 eu acho que eu vou deixar um pouquinho maior não vou deixar ele em 4.4 e aí eu simplesmente vou riscando ele por toda a folha duas vezes então eu fiz isso uma vez aí depois que eu fiz essa vez eu vou lá e faço de novo ó mais uma vez lembrando que o tamanho do pincel tá 4.4 tá bom depois que eu fiz isso eu vou para outra cor uma cor mais escura então eu vou para um azul escuro e aí eu vou escolher essa cor aí que vocês estão vendo e também vou fazer o mesmo processo que eu fiz da primeira vez vou fazendo movimento de zigue-zague por toda a folha de forma uniforme dessa vez aqui eu achei que eu fiz bastante então eu fiquei meio assim de fazer duas vezes mas na maioria das vezes é duas vezes tá porque dessa vez aqui eu voltei então não teve necessidade mas se vocês fazer certinho igual eu fiz da primeira vez vocês vão fazer duas camadas agora eu vou abrir novamente a parte ali de cores e vou pegar um tom mais escuro ainda praticamente um preto mas é um azul bem escuro não chega a ser preto tá e aí a gente vai fazer o mesmo processo processo de zigue-zague até ali no final tentando sempre manter a mesma linha sabe a mesma precisão do começo depois disso eu vou vir com um branco e vou fazer a mesma coisa o branco vai se destacar bastante por conta dos tons escuros que eu coloquei e aí eu vou fazendo isso até o final eu não sei se vocês repararam mas essas últimas vezes que eu fiz eu fiz apenas uma camada depois disso eu venho com um azul meio termo assim digamos assim eu não usei esse azul mas ele é muito meio termo ele é muito parecido com a base que eu usei e depois que eu fiz fiz isso pessoal eu vou vir aqui na parte de pincel especial e vou deixar ali bem grande tá vendo o pincel a espessura eu deixei em 820 depois disso eu simplesmente vou fazendo rodopiando e esticando ele em um ponto específico não precisa ser em toda a folha até porque a gente vai dar zoom tá então o que que eu vou fazendo é expandir essa parte que eu escolhi para deixar mais destacados detalhes e depois que eu expandi o suficiente ou que eu acho que foi o suficiente eu vou ver a vou ali no primeiro ícone que é o transformar e aí eu simplesmente vou dar zoom e aí eu vou dar zoom para essa parte aí que vocês estão vendo depois que eu dei zoom eu simplesmente clico em ok vocês podem experimentar vários formatos tá mas depois que eu cliquei eu coloco em ok e ficou desse jeito aí que vocês estão vendo o papel de parede e o resultado é esse espero muito que vocês tenham gostado eu tô querendo trazer mais tutoriais de Ibis Pente aqui para vocês então se vocês gostarem curta bastante e me mande lá no Instagram também sugestões de coisas que vocês vê pessoas fazendo no Procreator que vocês gostariam de aprender a fazer no Ibis Pente X e é isso até o próximo vídeo